A lista das rodovias federais que estão interditadas ou com problemas provocados pelas chuvas está disponível na página eletrônica do Ministério dos Transportes. Hoje o ministro Paulo Sérgio Passos visitou algumas áreas afetadas em Minas Gerais. O ministro se reuniu com o governador Antônio Anastasia e disse que o governo federal vai apoiar o estado mineiro no que for preciso. Nós estamos vivendo numa situação de chuva, a providência só é possível, a engenharia só pode trabalhar na hora que as chuvas se reduzem e há uma estabilização no tempo ou quando há um acúmulo de águas, na medida em que essas águas possam refluir para que se possa ver a extensão do dano verificado e aí sim tomar as providências.